Olá galerinha do YouTube, beleza? Eu sou Isaac, sou Isaac. Hoje vamos falar de uma teoria que está circulando pela internet sobre Rei Leão. Rei Leão 2 e o segundo trailer de Mufasa. Espero que vocês gostem. A teoria é de que o Leão Branco que aparece no trailer poderia ser o verdadeiro pai da Zira, a vilã do Rei Leão 2. Com os filmes, reforça a importância de Zira como antagonista e como ela foi uma figura central. É em torno do filme Rei Leão 2, o retorno de Simba, o reinado de Simba. Terceiro que já sabemos sobre o Leão Branco. Trailer de Mufasa é o Rei Leão. Quem ele poderia ser? Quem é o papel dele no filme? Bom, como vemos, Zira é uma das seguidoras de Scar. Provavelmente uma das namoradas de Scar. que foi dominada, foi excluída do filme, no primeiro filme, foi exilada junto com as Leões. E ela planeja que o filho dela couvou. Praticamente é filho adotivo. Que eu acho que o único filho dela é o... O único filho dela é o Nuka. O... Os outros dois são... Ela adotou. Conexões possíveis. Introduça a ideia de que Zira poderia ter uma conexão mais profunda com esse Leão Branco. Que poderia ser seu pai. Bom, como vemos... Esse Leão é o... O antagonista do... Segundo filme... Da viagem... Mufasa. Será que ele é... Mesmo o pai da Zira? Será que... O... Mufasa matou o pai dela? E... Mais um motivo da Zira odiar o Simba? Por... Por o pai de... O... O pai do Simba ter matado o pai dela? Mostre... Análise das cenas do trailer aqui. Há várias demonstrações desse Leão Branco. Ele deve ser importante na... Universo do Rei Leão. Já que mudou a história, né? Já que o Simba e... É... 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 O... Mufasa e o Scar não são mais irmãos... É... Mesmo? São irmãos adotivos? Hum... Seria... Viagem minha? Ou... O Leão Branco ser o pai da Zira? É... Compares as características físicas de... O comportamento de Zira com... Já não sei nessa. E como vemos no... É... É... É no trailer. É a semilindade do Leão Branco com a Zira. Os dois tem ódio, os dois são enigmáticos, os dois querem derrotar o Mufasa e a geração dele será a mesma, que será a filha dele. Ligação Skar, escuta a relação entre Zira e Skar, bom, Zira e Skar, praticamente Zira foi uma das leões que se apaixonou por Skar e teve um filho dele. E essa é a paixão, fez com que no segundo filme, ela destestasse o Simba e que como o Simba matou o Skar, ela destestasse o Simba. E feito o plano de matar o Simba. Agora, entre o Leão Branco e a Zira, há muita semelhança entre os dois. Os dois são vilões, parecem, que os dois são vilões da franquia O Rei Leão. Parece que o Leão Branco vai matar os pais do Taka, que é o Skar. Então, aí eles tem que fugir. Que nem o Simba fugiu no Rei Leão. Se o Leão Branco fosse realmente o Pai da Zira, como isso mudaria a percepção da história do Rei Leão? Não mudaria, né? Do fato que ele colocou na cabeça que foi tudo culpa do Simba. O Leão Branco, o pai da Zira, colocou isso na cabeça dela. O Simba, o Simba, o Simba, mata o Skar. A Zira fica brava porque os dois tinham uma relação. E o Simba, provavelmente, é por isso que ela tem raiva do Simba. Bom, primeiramente, como vemos, provavelmente no filme Mufasa, o Leão Branco provavelmente vai morrer. E de fato, já vai ter a Zira. E como de fato vai ter a Zira, e o Mufasa já tem o Simba. E como o Mufasa já tá adulto e tá na Pedra do Reino desvendendo a Zira. Então, como o Mufasa matou o pai da Zira, ela vai querer vingança. Então, ela continua sendo uma vilã. A possibilidade de considerar outra teoria como o Leão Branco. Veja seu personagem completamente novo ou talvez uma representação simbólica. Como vemos, o Leão Branco pode ser um personagem novo também, se a minha teoria estiver errada. Mas ela pode, ele pode ser também o pai da Zira. E a Zira, e ocorrer tudo o que aconteceu no segundo filme. E se essa história for querer enamelizar o que aconteceu mesmo. O que aconteceu no segundo filme. Espeque o que os fãs... Provavelmente, o Leão Branco é o pai da Zira. Literalmente. Queria discutir o que os fãs... Bom, o filme vai ser interessante, né? Vai mudar um pouco da história. Vamos conhecer um pouco mais sobre a origem do Taka e do Mufasa. Será incrível... Descobrir mais umas... Fazer mais vídeos aqui nesse canal. E mais teorias sobre o universo Leão. Seria muito interessante. Qual a expectativa do Pouca? A teoria é que o... Eu to muito ansioso. E vocês? Qual que é a sociedade pelos Leões Brancos? Por Leão Branco? Comente nos comentários. Vai aparecer também alguns Leões Brancos também no universo. Será que... É... É coisas diferentes? Ou... Ou não tem nada a ver? Qual que é a sua opinião? Comente nos comentários. Então... A teoria... É... Verdadeira. Será? Que o Leão Branco é o pai da... Da Zira? Será mesmo? Será que... A Zira... É a... É... 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 Não era vilã? Ela teve que virar vilã por... Por... Vigância? Contra o Mufasa? E como o Mufasa já tinha morrido... O próximo ia ser o Simba? Que ela é... Que ela é meio parecida com o Scar, né? É... Que é... O Reino... Da Pedra do Reino... E... Que as Leões... É... Banidas... domine o reino vou participar da teoria do ponto compartilhe a opinião sobre a teoria você acredita que o leão branco poderia ser e ai você acredita que o leão branco poderia ser o pai da zira comente nos comentários qual que é a sua teoria o que que é de fato agora escreva no canal e deixe suas próprias teorias opinião nos comentários termino com um despedido que é empolgante considerando o público inscreva no canal e assistir outros vídeos então gente inscreva no canal comente compartilhe e da muitos likes para saber mais teorias sobre rei leão ou sobre os filmes inscreva no canal ative o sininho comente compartilhe muito obrigado por assistir é é tudo bem a gente tá ok emissão algumas interações recentes com os fãs de silver vai é assitem o último vídeo que lançou sobre descendentes o primeiro filme se vocês gostarem ative o sininho comente compartilhe eu sou o izaki tchau Tchau!